E aí E aí E aí E aí Vamos lá para você ser No BR aqui A CBR do mano Nossa velho, esse capacete é muito pesado Ah viado Eu não sabia que o Afonso tinha moto Nossa velho A CBR do ouro Meu Deus A CBR do ouro Um Daí, molecadinha De CBR Ó, dáx, tere, dê, 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 vãi, vãi, vãi Ó, a mozinha é muito louca, véi Ó, a mozinha é muito louca Conforta a outra Esse amortecedor de direção é bem diferente A mozinha é muito louca Ó, a mozinha é muito louca Ó, a mozinha é muito louca Nossa, velho Que perigo sem abrir esse, velho Dá medo Isso é louco, tio Voltinha de CBR Você é doido Cair nada é outro naipe, né, velho Não tem menos vento Se você cair nada é outro naipe, né, velho Não tem menos vento O, a mozinha é muito louca Curtiu? Curtiu? Não tem menos, é o marco é o estilo da Ana Paula Mas aqui é pra velocidade, velho 106, um corte E aí Não tem mais, pode, estri, velho Ah, ah, ah E aí 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 Essa velha Era muito leve E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Curtiu a puxada? Dá pau da CBR. Tá, que brilho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.